Esse criminoso, ele foi localizado em um apartamento que estava alugado por ele, no bairro de Jardim, São Paulo, mas não é o bairro aqui da Zona Oeste da capital pernambucana, não. E sim um bairro da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Esse homem tem 27 anos, como você disse, ele é considerado o gerente do tráfico de drogas naquela área do bairro do Curado 1, em Jaboatão dos Guararapes. Mas, inclusive, ele já estava se preparando para fugir, mas foi pego pelos policiais civis nessa operação que foi exitosa. Vou conversar aqui com o delegado adjunto da 13ª Delegacia de Homicídios, o delegado Almir César, para ele poder explicar para a gente o seguinte, delegado. Quanto tempo de investigação até que essa captura fosse realizada para esse homem ter sido tirado de circulação? Muito bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos no estúdio. Bom dia à sociedade pernambucana. Razão de resistência da Polícia Civil de Pernambuco. Foram meses de investigação, Renato. Ele já vinha comandado de prisão em aberto desde julho do ano passado. Então, foi quase um ano de investigação intensa para conseguirmos localizá-lo. E aí, foi uma operação onde ele ofereceu resistência? Como é que foi nesse dia da abordagem até ele receber essa voz de presença? Quando chegamos ao apartamento que ele se encontrava, ele não ofereceu nenhuma resistência, porque também não havia como. Ele estava cercado, o prédio estava cercado. Lá temos na porta dele e ele não ofereceu nenhuma resistência. Se entregou tranquilamente. Um grande efetivo, utilizado pela Polícia Civil? Sim, dispomos de uma boa quantidade para que ele não conseguisse fugir. Porque tem um detalhe, Gernan e todos que estão aqui acompanhando o Balanço Geral. Esse homem, ele tinha nesse apartamento, como você disse, uma grande quantidade de armas de fogo. Foram sete armas que foram apreendidas, sendo quatro pistolas e três revólveres. Mas não fica apenas isso, não. Todas essas armas estavam municiadas e com carregadores também para o caso de qualquer confronto que pudesse ocorrer em uma abordagem desse tipo. Além disso, a polícia também apreendeu 92 mil reais em espécie. Eu queria agora que o delegado falasse um pouco sobre essa questão do histórico dele, porque ele é suspeito de vários crimes. São vários os crimes. Mas, nesse ponto específico que a gente vai focar agora, ele já teria sido indiciado por pelo menos 10 homicídios ocorridos nos últimos quatro anos, delegado? Isso. São pelo menos, como você falou, 10 homicídios com algum tipo de participação dele. Geralmente como mandante, porque ele liderava um grupo de jovens que obedeciam ao seu comando e praticavam todas as suas determinações. Então, o carro-chefe dele é o tráfico de drogas. Porém, como consequência do tráfico de drogas, gerava os homicídios na área que ele não tinha nenhum problema de cometê-los. E aí, como que era essa questão do grupo pelo qual ele era líder, gerente desse tráfico de drogas na região? Era um grupo, principalmente, que se encontrava no Curado 1, no município de Jaboatão dos Guararapes. Porém, tem registro de crimes em outros bairros de Jaboatão, bem como no interior do estado. E aí, delegado, esse dinheiro que foi localizado, 92 mil reais em espécie, isso dá uma pequena dimensão do quanto, do volume que essa atividade criminosa, ela vinha fazendo esse dinheiro circular, né? Sim, sim. Na verdade, foram 92 mil e 500 reais apreendidos que se encontravam com ele. Então, podemos imaginar, se ele se encontrava em casa com aquele valor ocultado, pode ter valores ainda maiores. E aí, vamos lá.